O chinol tomou conta do meu viver Chegou quando procurei razão pra poder seguir Quando a música ia e quase eu fiquei Quando a vida chorava mais que eu gritei Pássaro deu a volta ao mundo e brincava O chinol me ensinou que é só não temer Cantou, se hospedou em mim Todos os pássaros, anjos Dentro de nós Uma harmonia trazida dos roxinóis Todos os pássaros, anjos Dentro de nós Uma harmonia trazida dos roxinóis Todos os pássaros, anjos Dentro de nós Uma harmonia trazida dos roxinóis 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 Dica é uma harmonia trazida dos roxinóis